E aí amiguinhos, vídeo pra vocês aí, vamos fazer uma correção de cor, porém vamos livrar essa nossa cliente da coloração, mas sem deixar o cabelão branco, enfim, conectar a raiz com o comprimento, corrigindo a cor e dando um loiro sofisticado sem ser branco, deu pra entender? Bom, no vídeo vocês vão entender o que eu tô querendo dizer pra vocês. Então vamos lá pessoal, então a raiz tá branca, comprimento tem coloração, muita coloração, vou trabalhar com touca, tá? Então primeira coisa, eu dividi aí no meio, na parte de cima e depois eu fiz as separações nas divisórias, ou seja, nas laterais e trouxe tudo pra trás e coloquei a touca, tá? No caso é a minha touca, Anderson Salgado, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, é como adquirir ela, ok? E logo na sequência, utilizei a agulha 1.0 e fiz um triângulo, tá pessoal? Na touca já vem a marcação de um triângulo, como vocês podem ver, eu só fui puxando os buracos da touca e depois fui criando outros buracos, como vocês podem estar observando. Então puxo os furos da touca, faço um triângulo e nos vãos dele eu crio outros furos com a 1.0, pra intensificar essa franja, pra dar aquela marcação quando finalizar o cabelo. E amiguinhos, faz toda a diferença, tá? Eu até me dividi no meio agora, ó, pra vocês verem mais ou menos como que vai ficar, tá? Bom, e agora puxamos toda a parte lateral, eu puxo de baixo pra cima e fomos puxando, tudo com a agulha 1.0, mas eu não criei mais furos, tá gente? Peço bem atenção, os furos só foram criados na franja, pra dar intensificação, já no comprimento não, eu puxei direto. Isso é, somente os furos da touca e não criei novos furos. E se alguém tiver dúvida, sim, puxei todos os furos da touca e puxei 100% desse cabelo. Nesse vídeo eu quis fazer algo diferente, eu quis deixar toda a parte que eu puxei, obviamente eu acelerei o vídeo pra não ficar muito grande, mas pra vocês poderem ter noção, porque o pessoal às vezes pergunta, Anderson, como é que você puxa de baixo pra cima, de cima pra baixo, de lado? Então, mesmo vídeo acelerado, vocês já vão entender, 1.0 é a agulha e puxe todos os furos e percebam que a nuca eu não tô puxando ainda. Agora, quando eu vou começar a puxar, ó, eu sempre deixo a nuca, mesmo puxando, por último, tá? Pra poder intensificar e não deixar nada ali, deixar nenhum vácuo na nuca. Presta atenção nessa dica que eu vou dar pra vocês, pessoal. Nós estamos aplicando aí o pó descolorante White Plus mais a sutiliza e o AXG20, na raiz, as pontas. Eu sempre falo pra vocês que tudo que nós vamos colorir, primeiro tem que ser do mais escuro para o mais claro. Porém, a raiz dela, pessoal, tem brancos e tem escuros misturados, por isso que tem esse tom grisalho. E o comprimento, pessoal, ele já tá na altura de 7, que é um laranja, que é de coloração. Então eu optei por fazer ele em todo, mas fiz o teste de mecha antes para averiguar, tá? E aí apliquei em todo o cabelo e assim que você terminar de aplicar, volte desde o começo pra ver se não ficou nenhuma parte, pessoal, sem aplicar produto, tá? Então, ó, mexinhas finas, passa ali na raiz e vem abrindo, mexinha por mexinha, pra ter certeza que todo o cabelo uniformemente teve o pó descolorante. Pessoal, esse cabelo ficou 45 minutos no pó descolorante. Agora eu vou tirar algumas dúvidas antes que elas apareçam. Muita gente pergunta, Anderson, o cabelo tá branco, pra que que vai descolorir? Sim, gente, pode descolorir. E o engraçado é que o cabelo branco, ele fica amarelinho, tá? No final ele não fica branco, não, ele fica amarelo com a descoloração. Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque ela também tem fiozinhos escuros. E a ideia aqui é fazer um loiro sem que ela precise retocar essa raiz com tinta, ou seja, livrar da tinta. Porém, ela não queria brancão, ó. Tipo, eu quero não fazer mais minha raiz, mas não quero deixar minha raiz branca, entendeu? Vou dar um loiro bonito, mas também que vai disfarçar essa raiz dela. E na hora de enxaguar, pessoal, olha como é que tá sendo enxágue, tá? Vem ali da parte da testa pra baixo e não fica puxando o cabelo. Que muito esse puxar cabelo pode entrar aí o pó descolorante e o que vai acontecer? Oncinha, e você não quer isso. Então a dica é essa, tá? Utilizei o shampoo da Soutilis de tratamento Hair Fusion para tirar todos os vestígios de pó descolorante, porque fica. E legal, gente, criar um shampoo de tratamento, então ele não vai agredir esse cabelo. Ele já vai vir tratando pra você poder tonalizar. Amiguinhos, esse cabelo foi uma mistura de cores, porque é um cabelo de correção de cor, eu preciso de uma cor bem fiel. Então eu utilizei o Soutilis de color 889, 15 gramas, 8.1, 15 gramas e 989, 10 gramas para 90 ml de OX de 10, tá? Pessoal, porque eu fiz esse mundanário de mistura. Olha por quê, tá vendo a diferença aí, ó? Entre a mecha que está tonalizada e a mecha que está anterior. Gente, o cabelo já tinha muita tinta, então eu fiz essa mistura justamente pra ir eliminando aqueles pontos, né? Mais quentes e pra dar a cor que ela deseja sem ficar branco. Então é essa mistura que eu utilizei, tá? E pessoal, deixei nesse cabelo em média 15 minutos. Com essa mistura não chumbo o cabelo. Você vai perceber que o cabelo vai ficar com uma cor, gente, um pouco mais apagadinha, tá? É normal, porque nós temos que neutralizar bem esse cabelo pra dar, realmente, pra poder fazer uma nuance e esse cabelo no final não ficar branco, e sim dar um tom ali bem clarinho, um louro bem claro. Porém, gente, com uma nuance ali um pouco mais perolada, que é o que ela buscava, tá? E o legal, gente, é que quando a raiz dela começar a crescer, vai casar perfeitamente com essa cor. E para tratar, eu utilizei o Perfect Repair da Soutilis, que é uma máscara pra devolver massa, tá, pessoal? Isso é muito importante, a parte de fazer aí o seu tratamento, porque você acabou de passar por um procedimento químico, o cabelo já era processado químico, então precisamos devolver. Essa máscara é perfeita pra isso, tá? E após fazer toda essa parte de cuidados, né, a parte de tratamento, tiramos a touca e agora vocês vão ver o resultado final, que eu achei lindo, lindíssimo, ela amou. E esse é o resultado final, gente, olha que lindo esse cabelo, que cor, não é aquele branco, é o perolado, ele mesclou. E olha o detalhe da raiz ali em cima, pessoal, lembra que tinha branquinho? Mas também tinha escuro, não tinha? Ele mesclou. Parece até que eu coloquei tinta na raiz dela, não coloquei, pessoal. Tudo isso foi só puxado na touca, não tem raiz, e aquele fundinho ali, que é daquela porcentagem de escuro que ela tinha, apareceu agora e o branco se misturou em toda essa cor. Lindo, né? Então já se inscreva no canal, pessoal, ativa o sininho, dá o seu like, que ele é muito importante, deixa aqui nos comentários o que você achou, coloque pra gente e me siga também no meu Instagram, tá aí, arroba Anderson Salgado Oficial. Vou ter um prazer de ter vocês lá com a gente, e sempre tem vídeo novo aqui no canal ou nas outras redes que você está assistindo, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e aproveite que essa dica é top. Tchau, tchau.